Os dias se esfregam na lama Cidadãos de bem da hipocrisia Com o capeta dividindo a cama É a lei do sinismo sacana Celebrando armas, tiros mortos Corpos de garotas de programa Pérola no chiqueiro dos porcos Burguieiro por poder de fama Venturão da periferia aos ossos Se contar os mortos da semana Uns noventa por cento são nossos No país que reina a casana O povo vive no fundo do poço Quando o rei só sabe dar banana Alguns se contentam com caroço Tanta gente vivendo no esforço Eu vou me virando como posso Relaxar nesses dias, tá ouço Aproveito até quando me coço Na TV vejo falar um moço Tá difícil serguer os destroços Vê-se com a corda no pescoço Os noventa por cento são nossos Quem que vai pagar a conta De tamanho desmanteio Hoje tanta gente tonta Pensa que tudo é vermelho Só porque o mundo é conta Eu te digo companheiro Procure um psiquiatra No fim desse pesadelo A milícia e a patifaria Na orgia se fregam na lama Cidadão de bem da hipocrisia Com o capeta dividindo a cama É a lei do turismo sacana Celebrando armas, tiros mortos Cortos de garotas de programa Pérola dos chiqueiros dos porcos Por dinheiro, por poder e fama Viturão da periferia aos ossos Se contar os mortos da semana Os noventa por cento são nossos Quem que vai pagar a conta De tamanho desmanteio Hoje tanta gente tonta Pensa que tudo é vermelho Só porque o mundo é contra Eu te digo companheiro Procure um psiquiatra No fim desse pesadelo Quem é que vai pagar a conta De tamanho desmanteio Hoje tanta gente tonta Pensa que tudo é vermelho Só porque o mundo é contra Eu te digo companheiro Seu Pereira Coletivo quatrocentos e um Exclusividade transa Reggae pra abrir a mente Do nosso amado povo paraibano A milícia e a patifaria Na ogia se esfregam na lama Cidadão de bem da hipocrisia Com capeta dividindo a cama Se capeta que tá aí Ela que me diz o sacana Obrigado, Pereira Obrigado, meu mano querido Pra dona Zezé eu faço festão De homenagear a sua mãe querida Que me ama tanto Não só ela como suas irmãs Como eu, como seus fãs Maravilhosos que você é demais Noventa por cento são nossos Noventa por cento são nossos Sabe o que isso? Um país que reina a casana Pouco vive no fundo do poço Pouco vive cada vez mais no fundo do poço Alguém se contentam com caroço Tanta gente vivendo no esforço Eu vou me virando como poço Eu também vou me virando como poço Relaxando esses dias, tá osso Tá osso Aproveito até quando me coço Na TV vejo falar o moço Tá difícil ser rindo dos destroços Ver se com a corda no pescoço Os noventa por cento são nossos E a milícia e a patifaria Estão tomando conta do Brasil O presidente ao invés de vacina Ele quer que todo mundo compre armas 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 É o que o presidente quer que você compre É armas Só porque o mundo é contra Eu te digo companheiro Procure um psiquiata No fim desse pesadelo É um pesadelo que vivemos Obrigado Pereira A milícia e a patifaria estão juntas Cidadão de bem da hipocrisia Obrigado Mel Obrigado Valdonato Amiga Particulares Pereira Celebrando armas Tiros mortos Cortos de garotas de programa Pérola Do chiqueiro dos portos Por dinheiro, por poder e fama Viturão da periferia aos ossos Obrigado Pereira Conta com o Transarag Essa pedrada vai estar sendo executada Toda sexta-feira Em sua homenagem A sua família A sua legião imensa de fãs E o talento que você tem Eu toco então Depois dessa Já basta Já basta Não aguentamos mais Flávia Helena Já basta É um defeito Ponto de equilíbrio André Sampaio Já basta Tchau 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 Tchau